Eu não consigo acreditar que eu tô na Austrália agora. É uma loucura. Uau. Ok, meninas. Bem-vindas à Academia de Ginástica Corriga. As seis melhores ginastas vão receber uma bolsa de estudos completa aqui pelos próximos três anos. 5 meninas desistiram no ano passado na primeira semana. Eu quero ver quem vai desistir primeiro. Dois grupos de adolescentes em guerra. Não deve ser difícil. Se a gente não muda ela pra casa, é você quem vai fazer as malas. Kyra, você é nova, pode ficar com Bradley. Isso é fantástico. O que poderia dar errado? Isso não parece bom. Você tá bem? Lesionar o joelho prejudicou muito minha confiança, mas... Por que vocês me convidaram pra cá? Kyra, eu sei como receber uma segunda chance. A vida às vezes é assustadora, mas não significa desistir dos sonhos. Isso é incrível. Corriga está mostrando pro mundo da ginástica como é que se faz. É a sua hora de brilhar. Vamos, meninas. Esforço máximo! Esforço máximo! É, amor! Ok! Ok! Tchau, tchau.